Epa! Cuidado! Essa conversa é perigosa. Saia dessa! A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma triste realidade. Em caso no mundo virtual, a violência é real. Se você souber de algum caso, denuncie e ligue 100. Faça parte da nossa rede e compartilhe essa campanha. Quem não denuncia, também violenta. Ministério Público do Estado da Bahia.